Aí seja contigo Glória a Deus, o áudio aqui tá meio ruim Deixa eu ver se pôr o fone aqui Dá uma melhorada Põe o fone aí, vê se fica bom Se atrapalhar fica sem fone mesmo Porque você vai cantar, né? E aí? Aí, agora eu tô te ouvindo legalzinho, pastor O senhor tá me ouvindo? Sou pastor não, rapaz Um dia quem sabe Ah, não é O senhor ainda não sabe, né? É, quem sabe um dia, né? Quem sabe Deus tem reservado pra um bolo Tá ouvindo legal aí? Como é que tá? Então tá ótimo, o pessoal da live aí tá ouvindo Eu tô te ouvindo legal O pessoal da live aí, então tá ouvindo legal Dá um ok pra nós aí, o pessoal que tá na live Nilma, Cíntia Boa noite pra vocês Ô, Ramsés, prazer te conhecer, tá? Obrigado por você Prazer é todo meu Você ter aceitado o meu convite aí Eu já te acompanho nas redes sociais aí Vejo você cantando Você ter um dom maravilhoso que Deus te deu Que é o dom de louvar, né? De cantar Aquele que merece todo o louvor Que é o nosso Deus, né? Prazer te conhecer Que batalhão que você é? Eu sou aqui do 15º Batalhão do Interior Franca Franca? O senhor conhece a área do CPI 3 A área de Ribeirão Preto É perto de Barretos, né? Perto de Barretos Fica mais ou menos 110 quilômetros de Barretos Barretos eu conheço Barretos eu conheço Tenho amigos aí em Barretos Aliás, fui num casamento aí De um colega da minha turma na época Aí em Barretos Gostei muito aí da região Mas é o seguinte Hoje A gente quer mandar música aí pra esse pessoal Mandar louvor aí Mostrar esse Ministério Bonito que você tem aí Qual igreja que você congrega? É isso aí Eu congrego, pastor Na igreja Iamir Ela se chama Iamir É Igreja Apostólica Ministério Resgate É uma igreja que estranca A sede é em Barretos Sim Ah, bacana Bacana E lá você Você é ministro de louvor O que você faz lá? Você é pastor? O que você é lá na igreja? O que você costuma fazer lá? Na obra? Eu sou ministro de louvor Eu e minha esposa Mais uma outra irmã lá A Rosângela Medeiros Nós ajudamos a pastora Os pastores nossos Na obra Tomamos conta lá Na direção do grupo de intercessão Da igreja Inclusive hoje Nós estamos já preparando Hoje está meio corrido pra mim Que eu tive que ir na igreja Pra fazer uns preparos lá Que nós vamos abrir hoje À zero horas De hoje pra amanhã 24 horas de oração A igreja vai estar em oração Hoje entra meia-noite Vai até amanhã À meia-noite Intercalando É montada uma tenda Ali dentro Naquele lugar Pra que as pessoas Possam ir ali E ter um momento Com Deus ali Pra poder estar buscando Exaltando Glorificando o nome do Senhor Que benção Então aproveita Lá hoje à noite Na oração Já coloca o nome nosso Pessoal que está na live Acompanhando Benção A igreja precisa estar Nesse combate Os tempos são difíceis Precisa estar nesse combate De oração Nós precisamos Estar buscando mesmo Nós não podemos parar Sargento A gente tem que Enfrentar mesmo Fazer aquilo Que Deus nos mandou fazer Que é ir E pregar o evangelho A gente tem que estar Orando Tem que estar buscando Tem que estar Envolvido Com a obra de Deus Foi pra isso Que ele nos chamou Eu abri esse Instagram Aqui recentemente Aí eu fiquei pensando Poxa O que fazer no Instagram Todo mundo gosta De postar fotinha Gosta de ostentar músculo Essas coisas Aí eu falei Poxa O que eu faço Nesta terra aqui Terra de ninguém Vamos dizer assim Aí eu falei Meu Não tem coisa melhor Do que você falar Da palavra Você falar da palavra Você pregar a palavra Então eu peguei E falei Não Vou entrar nesse tal De Instagram aí E nós vamos pregar O evangelho De Cristo Porque Em época de pandemia O número de suicídio Aumentou demais Aumentou muito O número de suicídio E nós Que somos a igreja De Cristo Nós que temos A palavra da vida Nós não podemos nos calar É uma missão Que a gente tem Que é de anunciar O evangelho E eu vejo Que você faz isso Muito bem Através do louvor Eu acompanho você Já de algum tempo E De novo Obrigado por aceitar Esse convite Para a gente bater Esse papo aí E eu já quero pedir Para você Uma canção aí Para o pessoal Já conhecer Para quem não conhece Conhecer O Cabo Ramicéis Ministro de louvor Tem um amigo meu Que falou assim Pede para ele cantar A ilha Do Voz da Verdade Eu falei A ilha Eu vou ver se ele Está cagando Tem dia Para cantar Começou até difícil Já Pelo menos Uma palinha Não esqueceu Agora não Mais para frente Se você quiser cantar Mas de agora Se você quiser cantar Uma que está aí No seu coração Manda ver Na hora que for Preparar Eu dou um sinal Para você Pode louvar O pessoal te conhecer Amém Mas Essa ilha Eu não conheço não Já vou pôr no escrito Aqui Porque é aquele negócio A gente monta um repertório Incrível Mais de 500 músicas Aí sempre vem alguém Para poder pedir uma Que você não tem Naquele rol Do repertório Então já Quando acontece isso Eu já vou estar escrevendo Mas eu vou cantar outra Aqui depois Do Voz da Verdade Que é um grupo Que eu admiro demais Da conta Mas no decorrer Da live A gente vai estar fazendo Fica à vontade Glória a Deus É isso aí É isso aí Sargento Assim como o senhor Menos falou A gente Eu também Falei assim Para montar a rede social O que eu vou postar É verdade Muitas páginas A gente acompanha Páginas policiais O Sargento Galesco O Cabo Lucas Várias pessoas Que eu acompanho Tem postado Ocorrências policiais Notícias policiais Eu falei Vamos fazer algo diferente Um policial Falando de algo diferente Que não é de costume Então foi onde Que nós Falamos assim Deus deu a direção Para que nós Pudéssemos usar Dessa grande ferramenta Que é a internet Ao nosso favor E pregando A palavra de Deus Amém Então vamos adorar o senhor Entra A porta está A porta está Pode entrar Entra Entra Tu és bem-vindo Esse é o teu lar Entra Entra A porta está aberta Pode entrar Entra Tu és bem-vindo Este é o teu lar Declare aí na sua casa Fala assim pra ele Pode entrar A casa é sua Isso é sua Esse é o teu lar Isso é o teu lar Isso é sua Isso é o teu lar Isso é sua Esta aqui pra frente É assim Eu não quero mais Viver sem ti Fala pra ele, pode entrar Pode entrar A casa é sua Este é o meu lar E chuva Daqui pra frente é assim Eu não quero mais viver sem ti Vem fazer morada Sua, sua casa Pode entrar Sua, sua habitação Eu sou teu lar Fala pra ele entrar na sua vida assim Sou em fazer morada Sou a tua casa Pode entrar Sou a sua habitação Eu sou teu lar Pode entrar Pode entrar A casa é sua Esse é teu lar E é chuva Daqui pra frente é assim Eu não quero mais viver sem ti Que ele possa entrar na minha vida Entrar na sua vida E fazer morada Obrigado, Ramsés Que benção Que benção De quem que é essa canção aí? Boa pergunta Boa pergunta Música bonito, Ramsés Você fez lembrar a passagem Quando Jesus falou assim pra Zaqueu Zaqueu desce Que hoje convém Eu entrar na sua casa E eu quero mandar um recado Pra você que tá aqui nessa live Que hoje convém Jesus entrar na sua casa Que é o seu coração Você tem que abrir o seu coração Pra ele entrar e fazer morada Na sua casa Que é o seu coração Que música maravilhosa E fez lembrar da passagem Do Zaqueu Ô, Ramsés Deixa eu mandar um boa noite Rapidinho aqui pra galera Que chegou aqui na live A Dayara Tem uma amiga nossa aí Boa noite, Dayara O Gui Ribeiro O Nilma Matias O Mauro Tá passando rápido aqui Eu tô tentando ler aqui No computador aqui O Ivan Lima O Eduardo Martori O Anderson Basso Uma ótima noite pra vocês Pessoal, você que tá aqui E não conhecia O ministério aí Do Ramsés Do Cabo Ramsés Ele se intitula Soldado de Cristo Todos nós somos Soldados de Cristo Né, o Ramsés E essa é a nossa missão Anunciar a palavra viva Pra essas pessoas Então você que tá aí na live Tague lá A página do Ramsés Que ele tem um monte De vídeo dele lá Louvando a Deus Aí eu gosto mais de ouvir Sua voz é muito bonita Deus te abençoa realmente Com o ministério Ô, Ramsés Deixa eu fazer uma pergunta Pra você aí Você que é o convidado hoje Hoje Tô meio que te entrevistando Quando você começou aí Tocar violão Como é que foi? De criança Você viu alguém tocando Gostou? Foi fazer aula? Como é que foi? Você começou a tocar violão? É Isso aí Tá adiantando Eu quero só mandar um abraço Pra um garoto especial Um garoto gigante Um vencedor Esse Eduardo Martori O Dudu Cara, esse garoto Um espetáculo Esse garoto aí É uma bênção Eduardo Dudu Deus te abençoe A Lília do Japão Tá aí assistindo também Que eu vi aí Que Deus abençoe A vida de você No Japão Aparecendo aí Lá do Japão Tá acompanhando aí Que Deus abençoe Mas é isso aí Passorante Vou te chamar de pastor Você fica à vontade Receba Eu vou cortar você rapidinho Deixa eu dar um recado Pessoal Pessoal Aperta no coraçãozinho Pra vocês entenderem Como é que funciona o Instagram Quando você fica apertando O coraçãozinho O Instagram entende Que o pessoal Tá gostando da live E ele entrega Pra mais pessoas Chama mais pessoas Pra assistir Entendeu? Então aperta o coraçãozinho Pra ajudar aí Pra palavra chegar Pra mais gente Fala aí Ramsés É isso aí Então eu comecei a tocar Violão com 12 anos de idade Viu Sargento Eu tava Eu tocava Eu era Eu sou de Piuí Minas Gerais Meu pai era maestro Família de músico Eu aprendi música Com meus 12 anos 9 anos de idade Tocava trombone de vara Aí com o tempo Eu descobri o violão Conheci o violão Aos meus 12 anos E foi Eu vim pra Franca Meus irmãos cantam Na noite aqui em Franca E eu comecei tocando Na noite com eles Aos 12 anos de idade E há 8 anos atrás Deus desentupiu O meu ouvido E tirou as escamas Dos meus olhos E fez um paralítico Andar Um cego Enxergar E um surdo A ouvir E ele fez o melhor Fez um mudo Louvar ao Senhor Porque até então Eu nem cantava Eu não cantava na noite Eu acompanhava meus irmãos E eles que cantavam Eu só tocava E Deus foi lá E falou assim Eu vou fazer esse mudo Não falar Eu vou fazer esse mudo Louvar E assim foi Fazer a obra completa Mas o Ramse Para as pessoas aí Que gostam Desse ministério De cantar Você fez aula Como é que foi? Você aprendeu com os irmãos Ou com Assim Frequentou uma escola De música Ou foi Deus foi abrindo A sua mente O meu pai O meu aprendizado Com a música Foi meu pai Que o meu pai Era maestro Da Lirasson Verdade E depois Com a parte de violão O meu irmão mais velho Que chama Ângelo Ele tocava violão Toca violão super bem E eu Para me poder Acompanhar eles Porque eu Sempre fui apaixonado Por música Eu falei Eu quero aprender violão E na minha época Não tinha internet Assim com essa facilidade Que tem hoje Não tinha cifra Não tinha A cifra Então era na época Das revistinhas Não sei se o senhor Lembra A gente ia nas bancas E comprava as revistinhas Lá Aí leia um urbano A engenheiros do Havaí Aí Chitãozinho Chororó O sertanejo Que tinha da época E assim Eu fui aprendendo Meu irmão me ajudando Eu aprendi o violão E assim foi Então rapaz Eu fiz tudo Isso aí que você fez Não aprendi não Mas tem que o dom Eu acho Deus escolhe Uns camaradas Especiais E comprei Revistinha Que elas tinham Música de raça Negra E ficavam E tentavam Eu dou umas arronhadas Aí Mas Eu gosto de ver vocês Cantar mesmo Quem sabe cantar Eu acho bonito Mas sabe o que é Que é o legal Sargento O esquema é o seguinte A palavra de Deus Fala assim Que Deus está à procura De verdadeiros adoradores Que adoram o Espírito E em verdade E o programa de hoje O que tem falado Muito adoradores Porque todos nós Somos adoradores de Cristo Só que a preocupação De saber cantar Nos tira Esse dom De adorador Verdade Eu costumo falar Em muitas igrejas Que eu vou Deus não está Atrás de cantores Ele está Atrás de adoradores Então que Seja desafinado Cante Adore ao Senhor Ah, mas eu não sei Tocar o violão direito O simples barulho Que fizer Devagarzinho Ali acompanhando Já é uma adoração E o serviço nosso Também pode ser feito Em adoração Porque tudo aquilo Que nós viemos a fazer Que seja feito Para a honra E glória De nosso Senhor Isso também É uma adoração A Deus Amém O pessoal de casa Que está assistindo a gente Se quiser pedir uma música Se o Ramissé Souber Ele Canta aqui para nós Você que tem Uma música No coração Ramissé Se quiser mandar Mais uma na sequência Para o pessoal Fica à vontade Vamos lá então Já que pediram O voto da verdade Né? Escudo Escudo Toda minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego É tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a sua voz É mais doce do que o bem Que me tira Que me tira Desta copa E me leva Até o céu Tu dá ordem Às estrelas E ao mar E ao mar Os seus limites Eu me sinto Tão seguro No teu colo Altíssimo Não há ferroio Nem portas Que se fechem Diante da tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra É pura É pura Escudo Para os que Ele tem Aleluia Glória a Deus Amicés Provérbios Provérbios 35 Fala o seguinte Toda palavra de Deus É pura Escudo É para os que confiam nele Que benção Essa palavra Você viu a música Tá falando de escudo Deus é o seu escudo Deus é a sua fortaleza Ele que vai te proteger De todo mal Ele que vai proteger Esse ouvinte aí Que tá em casa Você tem que entregar O seu coração Pra Deus Você às vezes Tá desesperado Tá pensando em desistir De tudo E a Bíblia tá falando Que Deus É o seu escudo É o escudo É para os que confiam nele Você tem que confiar em Deus Pra esse escudo Valer na sua vida Pra Deus te proteger De todo mal Que benção Essa música Do Voz da Verdade E é algo interessante Né Sargento Que a gente falar Creia em Deus Deus pode fazer Na sua vida A gente falar isso Na nossa tranquilidade Nós estamos bem Estamos bem Isso é a coisa mais fácil Que tem Né Mas Deus Ele nos mostra Que nós temos que viver Aquilo que nós prega Nós temos que falar Nessa situação E viver também Nessa situação Né Aí eu me lembro De Pedro Ali no barco Quando ele vê Jesus Caminhando sobre as águas Né E ele pega e fala assim Se tu é mesmo filho de Deus Se tu é mesmo mestre Fala-se com que eu vou Até o Senhor E Jesus fala assim Então tenha E Pedro desce do barco Eu fico imaginando Essa cena Sargento Jesus Chamando ele E ele descendo do barco E caminhando E assim somos nós Quando a gente está Cheio de fé Cheio de esperança A gente pega E foca os olhos Em Jesus E está tudo maravilha Só que de repente As águas começam a balançar As coisas começam a ficar Meio que turbulenta A gente tira os olhos De Jesus Aí nesse momento A gente começa A afundar E aí bate o desespero Só que aí A palavra nos mostra Algo muito interessante Né Sargento Que ele lembra daquele Que pode Que tem o poder De todas as coisas Então ele fala Jesus salva-me E Jesus ganha Nos braços E tira ele E carrega no colo Né É o que Deus faz Com a gente No momento de titulação É verdade Falou tudo aí Não só da boca pra fora É isso que a Bíblia Chama a gente De fato Crer Não porque Eu preguei essa semana Aqui na live Deus no Comando E é Um costume É um costume Virou moda Deus abençoe Eu confio em Deus Você perguntar pra qualquer um Ele fala Não eu confio em Deus Mas é um confiar De boca pra fora A pessoa não entrega O coração de fato Pra Deus Aí quando vem Esse momento De dificuldade Ele Acaba nem Até nem clamando Os discípulos ainda Clamou Porque ele tava vendo Jesus materialmente Ali né E as vezes a gente Entra no espelho Esquece até de orar Pra pedir a direção Pra ele E acaba agindo Pelas próprias forças Acaba confiando As vezes num homem Né Num médico Sei lá E acaba esquecendo De confiar nesse escudo Que é o nosso Deus Ele é o escudo Pra nós Tem uma pessoa Que pediu aqui Ô Romicés Eu não sei Se você sabe Tocar essa daqui Você conhece a letra aqui Se não souber Não tem problema Se o Madaleno Um pediu o escudo Aqui atrás Aqui Você já cantou Aham É Se o Madaleno Tá pedindo Todas as coisas Do Fernandinho Sabe essa Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que te amam É essa Essa daí O Paulo Adriano Ele entrou aqui Na live agora E ele falou Se não for pedir demais Ele tinha pedido pra mim Se não for pedir demais Poderia pedir pra ele cantar Ilha do Voz da Verdade Se eu não me engano Se eu não me engano Eu vi um vídeo seu Cantando essa música aí Ilha? Como é que era? Eu lembro Um cantar Talvez você esteja numa ilha A procura Não, essa não Não sei se foi Mas eu vou tirar Ela não É um desafio Eu vou ver se eu digo Ela já gravou ela E posta ela É Você manda o vídeo aí Aí eu compartilho com ele Ó Vou mandar um boa noite Aqui pra Ellen Andrade Acabou de entrar Tá mandando a paz pra nós aí Patrícia Cunha Tá falando Ó que legal Que a Patrícia Tá falando Linda Sua voz Emociona demais Isso daí é um som de Deus Né? Patrícia Essa Patrícia É uma pessoa iluminada Abençoada Ela é professora Ela é lá de Itacoá Itacoacetuba Se eu não me engano Acho que é isso mesmo Depois você me corrija aí Viu, ô Patrícia Ela era professora Ela é professora Fazia um trabalho grande Lá dentro das escolas Ali na Zona Leste de São Paulo Viu, sargento? Pegando as crianças Levando-as na rota Levou em batalha De especiais lá no quarto Baep Eu participei com ela Em alguns eventos Na escola lá E também no quarto Baep Onde ela foi lá Na época que o Major Meca Ele comandava o quarto Baep Eu tive a oportunidade De conhecer o Major Meca Naquela ocasião Uma pessoa que é fã Eu vou te falar uma coisa Essa daí, ô sargento Defende a polícia Com a unha E com os dentes E com tudo Não tem jeito não Falar mal de polícia Perder ela Ela surta Que bom Ela sabe que A profissão Da autoridade A polícia exerce Autoridade É um dom de Deus É uma missão Que Deus dá pra gente Proteger Servir e proteger É um dom de Deus Obrigado aí pra ela Que gosta tanto da gente E a gente faz isso Com sacrifício Até da própria vida Por eles mesmos Não é, ô Ramsés? A Elendrade tá falando aqui Louvado seja a Deus Feliz por vocês Adeus toda a honra Isso mesmo Ela tá falando aqui Que é A Patrícia tá falando Que é Itacoquecetuba É isso aí É Itacoquecetuba Ô Ramsés Você falou que Seis anos atrás Seis anos, né Que você se converteu Conta só um resumido aí Rapidinho Oito anos Oito anos Dá uma pincelada Pra nós rapidinho aí Como é que foi Como é que tava a vida Que loucura que você tava Da vida ali A gente achava Que era feliz, né A gente sempre acha Que é feliz Não vivendo com Cristo Sim Eu bebia demais Da conta Eu falava A minha esposa Sofria comigo Com o tal da bebida Bebia muito Era um cara Que não tinha muito limite Aquela festa, sabe Que eu era o começo Era o primeiro a chegar E o último a sair da festa E como todo tonto Eu era chato demais Não adianta falar assim Aquele cara Falar assim Eu bebo Mas eu fico normal E se você fica normal Então você é chato Igual você é tonto Porque não existe tonto Que não seja chato Não, meu irmão Não tem jeito Não dá certo E quando eu peguei Chegou uma época Na nossa vida Tinha alguns desentendimentos Entre eu e ela E achava que tava Tudo normal Aquelas, sabe Aquelas Desentendimentos Entre casais Que a gente acha Que tá tudo normal E eu pude ver Que não era Que não tava normal Porque quando eu aceitei Depois Jesus Eu demorei Eu nasci O sargento Meu pai Minha mãe Não me batizava Ele falou assim Eu vou deixar o livre Arbítrio dele Quando ele tiver maior E conhecer a palavra de Deus Ele decide O caminho Que ele deseja Mas mesmo assim Eu ainda tinha costume Eu frequentava O Salão do Reino Da Testemunha de Jeová A minha mãe Ela é batizada Na Testemunha de Jeová E eu fui Tive uma formação Vamos falar assim Uma formação Pela Testemunha de Jeová Religiosa Então chegou algum tempo Isso Eu peguei E chegou um tempo Quando eu decidi Tomar um destino Na minha vida Eu conversando com a minha esposa Inclusive Eu acho que ela tá assistindo aí Que eu tinha visto Que ela entrou A Sandra Tomás A minha esposa Braço direito Ela que me Que ora Intercede E acompanha comigo Em todas as missões Então quando eu decidi A me batizar Eu falei Eu quero batizar E eu quero Eu quero servir Definitivamente Eu quero realmente Abraçar a causa Então foi isso Que eu decidi Por fazer Tá certo que entre Altos e baixos A gente sempre tem Aquele 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 momento De fé Altíssima E de repente Mas sempre Deus me manteve Ali nesses oito anos Me segurando Sabe Vou falar assim Ah nunca pensou Em desistir Já pensei Mas quando Eu pensava em desistir Eu percebia Que eu estava De olho no homem Não em crise E Deus E Deus Eu não devo Fixar os olhos No homem Mas sim nele Enquanto eu tiver Com os olhos Fixados nele Assim como o Pedro Que nós citamos aqui Então eu vou Com certeza Eu vou estar No caminho certo Eu vou estar Na direção correta E no período De oito anos Para cá Eu e minha esposa Meus filhos Nós servimos Na obra Meus filhos Faz parte da técnica Da igreja Eu faço parte Do grupo de louvor Minha esposa Intercessora Nós ajudamos Os pastores Na obra Então Tem sido bênção Eu batizei De uma igreja Chamada Igreja Comunidade Evangélica Paz em Cristo Aqui em Franca Com o pastor Oswaldo Bonifácio Que é tio Do Dudu Do Eduardo Martori E eu batizei Lá com ele Fiquei lá um tempo Depois eu fui Congreguei um tempo Na igreja quadrangular E depois Eu agora estou Na Yamir E pretendo ficar lá Até Jesus voltar Por que que eu falo Da igreja Yamir? Cara É assim Eu não prego Eu não prego Placa de igreja Toda vez As missões que eu faço As visitas que eu faço Eu não levo A placa de igreja Comigo Porque eu prego O reino do céu Eu prego a salvação Eu prego Jesus Cristo Então Mas a igreja Yamir Eu encontrei algo Diferente Em que sentido? Os meus pastores Me apoiam No trabalho Que eu faço De evangelização De poder Estar indo Fazer os trabalhos Nos hospitais Dos lares E visitas Em outras igrejas E mais do que isso Além deles apoiarem Eles são Minha cobertura espiritual Toda vez que eu vou Eu converso com eles Os meus pastores Oram por mim Entram em batalha Porque a gente Quem não tem o conhecimento É uma batalha espiritual Muito forte E a gente tem que Estar resguardado A gente tem que estar protegido Com a nossa armadura O Ramicéis O Rogério O Rogério Pereira Está falando assim Grande exemplo Que Deus abençoe Sua vida Abraço Lá de Curitiba O Rogério É lá de Curitiba Que benção A Dayara Deus te abençoe A Patrícia Está falando Sandra Alicerce Sua vida Mulher guerreira Pura luz Benção de Deus A Dayara Está falando o seguinte Aqui O Ramicéis Eu conheci O amado irmão No Youtube Louvando o hino Soldado ferido Este louvor Foi cantado Está perguntando Você pode cantar Soldado ferido Posso sim Essa música Manda ver Há muitos feridos Choram de angústia E de dor Clamam por proteção E por paz Amigos que sofrem Sua necessidade Atende hoje Não deixe um soldado Ferido morrer Verta o bálsamo E a ferida sarará Proteja-o com teu manto De amor O pão partiremos Descanso lhe fará E toda angústia sairá Não deixe fiel Soldado ferido Morrer Seguindo a sua ordem Lutaram na E para o reino E o forte inimigo Puderam vencer Mas por este esforço Satã inventou Suas vidas Matar Não deixe um soldado Ferido morrer Derta o bálsamo E a ferida sarará Proteja-o com teu manto De amor O pão partiremos O pão partiremos Descanso lhe fará E toda angústia sairá Não deixe fiel Soldado ferido Soldado ferido Morrer 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 Não podes olhar Sem socorrer Morrer O amor é mais forte E faz viver Morrer Não podes deixar Para o soldado Terido Morrer Morrer Essa música, viu, Sargento? Eu até gradei ela Num trabalho Que eu fiz aí No pequeno Você viu umas gravações Que eu fiz no estúdio E tem ela Com uma melodia Uma harmonia Uma instrumentação Completamente diferente Do original Que é acostumado A ouvir Com o Júnior Que é o que Compôs essa música Então, se você tiver A curiosidade Você que está assistindo Coloca lá Cabo Ramsés Lá no YouTube Soldado ferido Você vai ver Não é um vídeo Cantado Mas é um áudio E é do CD Que eu gravei Que eu tive a oportunidade Que Deus me abençoou Com essa oportunidade De estar gravando Algumas canções Glória a Deus Deixa eu ler um pouco Do comentário aqui Do pessoal O Vinícius está falando aqui Eita, Glória A Kelly Leite Está falando Glória É isso aí A Selma Pereira Está falando Eu amo este hino É muito emocionante O Paulo Adriano Está falando Voz ungida Por Deus A Lúcia Entrou aí na live Boa noite Para a Lúcia Deixa eu ver aqui Barraca do Tiago Lá de Juqueí Está falando assim Manda Tiagão Esse homem aí Ele está falando aqui Manda um abraço Para Juqueí Litoral Acompanhe sempre as lives Do meu amigo Ramicéis Um abraço pessoal Lá de Juqueí Lugar lindo Lugar lindo Deixa eu ver Mais recado aqui O Rony Está falando aqui E hoje Vocês vão começar A campanha Lá na igreja De vocês Lembra do Rony Nas orações O Rony Está falando assim Reza por mim Estou precisando De oração Para encontrar emprego Rony O Ramicéis Vai estar lá A igreja dele Em campanha Vai orar por você Meu irmão Deus vai abrir Essa porta Para você Deus vai abrir Essa porta Para você Levar o sustento Para a sua casa Não é Ramicéis Quantos pais De família Desempregado Nessa pandemia E Tem que se pegar Com Deus Tem que se pegar Com Deus O apocalipse Da Bíblia Fala de tempos Mais trabalhosos Do que esse Que a gente enfrentou No último Um ano e meio Dois anos A gente tem que Estar grudado Com Deus Por isso Que eu e o Ramicéis Estamos aqui Para trazer a palavra A gente podia Estar falando De milhares De coisas O Ramicéis Para dar ibope Vamos Falar de um monte De abobrinha Mas nós estamos Falando para você De vida Vida eterna É o que importa Exatamente O senhor falou Sobre Apocalipse Me bateu Aqui Veio na minha Memória Eu acho que é Apocalipse Capítulo 3 Se não me engano Deixa eu ver Se é isso mesmo Apocalipse Capítulo 3 Deixa eu ver Se é isso É isso Capítulo 3 No versículo Qual que é Você lembra aí De cabeça Eu lembro aqui Não sei se é 20 É o 20 320 Apocalipse 320 Eis que estou A porta E bato Se alguém Ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E cearei com ele E ele comigo Isso aqui é forte Jesus está A porta Batendo Ele está batendo Ele morreu por todos Ele veio para todos Mas nem todos Ainda o aceitaram E ele bate Na porta Ele não invade Ele bate na porta Não invade Ele é cavalheiro O inimigo Ele veio Se não para derrubar Para destruir Para roubar Para matar E Jesus não Jesus veio para te dar A vida A vida eterna A vida em abundância E a gente pensa Mas como Morreu tantos servos Do Senhor Nessa pandemia Irmão Nós não vivemos Para esse mundo Nós estamos Nesse mundo Mas não Pertencemos Nesse mundo Aqui É só um aprendizado Para poder Herdar Aquilo Que Deus falou Que tem para nós Jesus falou Se eu estou indo Para junto do Pai Preparar uma morada Para vós Tem até aquela canção Além Do rio As ruas As ruas São de ouro E de cristal Ali Tudo é vida Ali Tudo é paz Morte e choro Nunca mais Ó Tristeza E dor Nunca mais Promessa do Senhor Para a minha vida E para a sua vida Está escrito em Apocalipse Apocalipse 20 Deixa eu ver aqui Vai cantando aí Que eu estou procurando Aqui Ali Onde não vai ter Verei Verei O grande rio Da vida Claro Como Cristo Verei A face Do meu Mestre Querido Não Haverá Mais Noite Ali Não Haverá Nenhum Clamor Verei Verei Os Olhos De Jesus E Tocarei Teu rosto Enfim As nações Andarão À sua luz E as portas Jamais Se fecharão A cidade É de ouro Puro De chaspe É seu Muro Além do rio Apocalipse Apocalipse 21 Versículo 4 Diz o seguinte E Deus Limpará Dos seus olhos Toda a lágrima E não haverá Mais morte Nem pranto E nem clamor Nem dor Porque já as primeiras Coisas São passadas Que benção Que glória De Deus Desse jeito Eu gosto Dessa parte Aqui Que fala o Seguinte Deixa eu ver Se eu acho Aqui Está nesse Mesmo capítulo Aqui E fala o Seguinte E houve uma Grande voz Do céu Que dizia Eis Aqui o Tabernáculo De Deus Com os homens Pois eles Pois com eles Habitará E eles serão O seu povo E o mesmo Deus Estará com eles E será o seu Deus Lá Nós vamos viver Com Deus Não vai precisar de luz Que o próprio Deus Vai ser a luz Para nós Isso é uma benção De Deus É isso que nós estamos Proporcionando para você Gente Vocês não precisam Pagar nada Para nós É de graça A salvação É de graça Foi comprado sim Por um alto preço Lá na cruz Mas Para ser dada Para você De graça Se alguém Está te vendendo A salvação É um mentiroso A salvação É de graça Já foi pago O preço Foi preço De sangue Não tem ouro Nessa terra Que pague A salvação Não tem Foi comprado Por preço Pelo sangue Pelo sangue De Cristo Não é meu irmão Ramsés O pessoal Aqui Está na glória O pessoal Que está comentando Deus está Falando com eles A Daera Está falando aqui Sargento Nunes Mande um abração Para o meu filho Filhão Matheus Antunes Matheus Antunes Um abraço Para você Acho que ele está lá Não sei Daera Acho que é Campo Grande Campo Grande Um abração Para o Matheus Antunes A Selma A Selma Está falando aqui É por isso que eu gosto Do Brasil Tem muita gente Que fala de Deus O Brasil É uma terra abençoada Selma Uma terra abençoada Nós sabemos Nós somos uma nação Que veio da escravidão A gente veio de colônia Nós crescemos Debaixo dos chicotes Essa nação aqui Cresceu debaixo De surra E quem salvou nós No madeiro Foi Cristo Graças a Deus Que até os nossos Colonizadores Trouxe o evangelho Para nós Ainda que De maneira Da maneira deles Mas graças a Deus Que Deus Aprove a Deus Nos dar uma melhor Salvação Uma melhor condição Amicés Fica à vontade A live é nossa Irmão Maravilhoso Aleluia Tem gente da Espanha Aqui na live A Lúcia Está falando assim A Lúcia Ela está escrevendo Meio espanhol Almei em português Aqui a Lúcia Desde Espanha Aleluia Glória a Deus Aqui a Nunes Ajuda a sair Difícil problema Na minha vida Coloca Lúcia Lá da Espanha Nas suas orações O pessoal de casa Você Ramicés Coloca lá No propósito de oração Lúcia Lá da Espanha Está passando Um momento muito difícil Está pedindo oração Quer cantar mais uma? A palavra de Deus Né Sargento Ela tem hora Que nos deixa Assim meio que Pensativo Meio que Contra Dizendo contra nós mesmos Vamos falar assim A palavra de Deus Fala assim Tudo que pedires Em meu nome O Pai que estás no céu Ele atenderá Aí tem um outro versículo Que fala assim Que pedes E não é atendido É porque pedes Mal A gente Muitas vezes Eu estava Há tempo atrás Refletindo sobre isso E lembrando Pensando em que sentido Será que o que Eu tenho pedido Para mim É a vontade de Deus? Porque A oração Que Deus nos ensina Está lá no começo Que ele fala Quando for orar Vai para o teu quarto Fecha a porta E ore em secreto Que o Pai em secreto Te recompensará E ele nos ensina Nos dá como exemplo Ali um caminho Para a gente estar orando A oração do Pai nosso E tem um dado Um certo momento Que ele fala assim Que seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu Amém Então muitas das vezes Nós passamos Tanto pedindo a Deus Pedindo a Deus E nós esquecemos De perguntar Se é aquele desejo Do meu coração É a vontade de Deus Para mim E muitas das vezes Nós pedimos 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 E Deus E Deus Não nos dá Ele não nos dá Ele não faz Por quê? Se a palavra Diz que tudo aquilo Que pedimos Em nome de Jesus Ele nos atende Porque será que Essa é a vontade De Deus? Né? Eu costumo falar Também Ô sargento Que Deus Ele nos mostra Um amor Diferente Daquilo ao qual Nós demonstramos Aqui na terra Porque Porque se meu filho Vier cometer Um crime Por mais que eu Não interfira Ali no resultado Mas eu ainda Vou pagar um advogado Para ele Não é verdade? Eu vou Tentar tirar ele Da cadeia Eu vou tentar Tirar ele Da situação Que está ruim Ali de alguma forma Que ele causou Com a própria mão Porém Deus Ele é diferente Um advogado Que nós temos Que é Jesus Cristo Ele vai interceder Por nós Lá junto ao pai No dia do juízo final Mas aquilo Que nós fazemos Aqui na terra Deus nos mostra Que as nossas escolhas Ele não interfere Mas também Ele não interfere No resultado dela Então Muitas das vezes Nós sofremos Por perseguições Sofremos Por algumas situações Que Se nós voltarmos Ao passado Nós vamos ver Que foi semente Que nós plantamos Através De má semeadura Que nós não soubemos Não tivemos A sabedoria Uma escolha De um relacionamento Errado Que muitas das vezes Começa errado E de repente Deus falava assim Não casa Não faz Não é assim Que eu quero Não é isso Que eu tenho pra você Mas você Quebrando a vontade De Deus Vai lá e faz E muitas das vezes Isso te traz Algumas consequências E aí Qual seria A vontade de Deus Pra sua vida Qual seria A vontade de Deus Pra minha vida Eu tenho muito Pensado nisso Viu Sargento Antes de fazer um pedido Eu tenho Senhor Faça a sua vontade E muitas das pessoas Que me pedem oração Eu intercedo E falo Senhor Mas sobretudo Que seja feita A sua vontade Sobre a vida Do meu irmão Porque o Senhor O conhece Eu não conheço E muitas das vezes Nem nós conhecemos A nós mesmos Então Que ele possa Atender O desejo Do coração De cada um Desde que esteja Esse desejo Alinhado Com a vontade De Deus Porque aí sim É perfeito E agradável Aos olhos de Deus Eu costumo Eu costumo Fazer uma diferença O Ramicés Entre vontade De Deus E permissão De Deus Os governantes Eles ocupam As cadeiras Não pela vontade De Deus Mas pela permissão De Deus Foi assim que Saúl foi escolhido Deus não queria Que Saúl fosse Rei Então a vontade De Deus Não era que Saúl fosse rei Mas pela permissão De Deus Deus deixou O povo eleger Saúl Como rei Então algumas Coisas na nossa vida Acontece Por teimosia Nossa E Deus permite Que aconteça Não que ele concorde Não que seja A vontade dele Porque se for Vontade de Deus Primeiro você tem paz A vontade de Deus É boa Perfeita E agradável É perfeito Então algumas Coisas na sua vida Estão acontecendo Pessoal que está em casa Algumas coisas Estão acontecendo Na sua vida Pela permissão E não pela vontade De Deus Vai na palavra Vai em oração Pede o conselho Para pessoas De Deus E veja Se o erro Que você está cometendo Ou que está acontecendo Na sua vida É pela permissão Ou pela vontade Se for a vontade De Deus Você estaria em paz Você não estaria Nem preocupado Com essa coisa Então é um sinal Que você está Na permissão dele Então volta Para a vontade De Deus Porque a vontade É perfeita Ramsés Tem um camarada Eu perdi Achei aqui A Patrícia Exatamente A Patrícia Ela pediu Raridade Ô Ramsés É o seguinte Uma hora de live Normalmente O Instagram Costuma cortar Então nós já estamos E eu percebo A melhor casa Morar no melhor lugar Você pode ter tudo Se você não tiver A perfeita paz E a presença De Deus Você não tem Nada Então já estou fazendo Minha consideração final Aqui já agradecendo A presença Do Ramsés Deus continue te usando Meu irmão E faz a sua Consideração final Aí Canta a raridade Pessoal E a gente vai encerrar A live Que já está dando Uma hora E obrigado De coração De você ter participado Comigo Sargento Eu que tenho a agradecer Agradecer ao Senhor Agradecer a cada um Desses aí Que chegou Curtiu Saiu fora Esses que veio E permaneceu Aí até o final Que Deus venha Sobre a vida de vocês Não venha faltar nada E eu quero só trazer Uma reflexão De algo que eu vivi Antes de encerrar E depois a gente já vai Emendar com raridade Quando eu fui fazer Uma das minhas visitas No hospital São Dudas Um hospital lá De Barretes Onde acontece Onde lá estão Pessoas em estado Paliativo Em tratamento de câncer Lá eu conheci Uma garota De pouco mais De 25 anos Acredito eu De nome Maria do Socorro Essa garota Ela estava com uma criança De seis meses Aproximadamente Ao lado dela Ela ganhou Essa criança Internada ali No hospital E em certo momento Ela olhou pra mim Chorando E falava assim Ramsés Eu choro Não é porque Eu vou morrer E vou deixar Minha filha Eu choro O meu choro Não é por causa disso Porque eu sei Que ela vai ser criada Pelos meus pais Vai ser criado Pelo pai dela Não vai faltar nada E ela vai ter Uma vida longa Pela frente Eu choro Meu irmão É porque eu poderia Ter feito mais Pra Deus E eu não fiz Ela me falou isso E eu guardei isso No meu coração Como um dos objetivos Pra que eu pudesse Que eu possa fazer O máximo possível Porque eu ainda sei Que vai ser pouco Tudo aquilo que eu fizer Porque o que Jesus Fez por mim Ninguém é capaz De fazer Uma semana Um mês depois Que eu voltei lá Maria do Socorro Já não se encontrava Mais entre nós Deus já havia recolhido ela E essas palavras Que ela jogou Fixou no meu coração Na minha mente E eu guardo No coração E procuro Tentar fazer Aquilo que ela falou Fazer o máximo Pra Deus Pra Deus Não pra mim Assim como o senhor disse A honra e a glória É sempre pra Deus Que o nome dele Seja exaltado Seja Exaltado Através de nossas vidas Que nós possamos Levar o evangelho dele A toda criatura Batizando em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Pra que eles Possam também Alcançar o reino Do céu Essa é a minha vontade Pra minha vida Pra vida dos meus irmãos Pra todos vocês Que estão aí Assistindo essa live Amém Obrigado meu querido Deus te abençoe Deus abençoe Vamos marcar outro Deus abençoe Temos várias Não consigo ir além Do teu olhar Tudo que eu consigo É imaginar A riqueza que existe Dentro de você O ouro eu consigo Só admirar Mas te olhando Eu posso A Deus adorar Sua alma é um bem O que você possui Ou que sabe fazer Esse é o mistério De Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem Do Senhor Não chore se o mundo Ainda não notou Já é o bastante Deus Reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro Por um dia o fim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer É carinho O ouro eu consigo Só te virar Mas te olhando Eu posso A Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca Envelhecerá O pecado não consegue Esconder A marca de Jesus Que existe em você O que você fez Ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu Você Sua caridade Não está naquilo Que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério De Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem Do Senhor Não chore se o mundo Ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro Por um dia o fim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Mô, irmão, muito obrigado Pessoal de casa Tem um aviãozinho aí Depois vocês pegam Na hora que tiver salva live Manda esse aviãozinho Pra aquelas pessoas Que estão precisando Ouvir essa palavra de Deus Ouvir mais de Deus Eu vou copiar o áudio Dessa live E eu costumo compartilhar No meu YouTube Eu faço um bannerzinho Lá e ponho o áudio de fundo Então quem quiser ouvir Vai estar lá no meu canal No YouTube Depois eu mando Pro Ramiséis Ramiséis Você é um homem de Deus Deus vai te usar muito ainda Meu irmão Continua Continua se dispondo Na obra E Deus vai te levar Muito longe ainda Eu creio Em nome de Jesus Tá bom? Glória a Deus Eu agradeço Que nós possamos ser O instrumento de Deus Aqui nessa terra E possamos sempre Fazer o que Ele Colocar no nosso coração Que Deus abençoe a sua vida Sargento Foi um prazer imenso Conhecer Espero um dia poder conhecer pessoalmente Então um abraço bem forte Sabe? Em forma de agradecimento E louva a Deus pela vida do Senhor Um abraço na família do Senhor Amém Sempre que precisar Tenho contato É só ligar Manda um áudio E tamo aí Vamos marcar outra live Deus abençoe Gente, fica com Deus aí Tá? Um abraço pra vocês Lembra Vocês são preciosos Preciosos pra Deus Amém Deus abençoe vocês Tchau, tchau Fica com Deus Fica com Deus A paz Amém Amém Tchau Tchau